Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do Rico Mato Grosso, um belíssimo município e próspero sorriso. Área total 3.600 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta 2.400 hectares, sendo 2.200 hectares em lavoura, plantando atualmente soja, milho e algodão. Com aptidões para outras culturas também. Uma área com aproveitamento excelente, espetacular para agricultura. Uma fazenda altamente produtiva, altitude 365 metros, altitude excelente. Topografia muito plana, grande chapada. Teor de argila de 20 a 30%. Tipo de solo, terra vermelha e terra preta. Índice pluviométrico, o suficiente para excelente safra e safrinha. 1.900 milímetros a 2.250 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes. Logística 90 km da sede do município, sendo apenas 13 km de estrada de chão. Excelente acesso. Bem feitorias. Casa-sede muito boa. Casas de funcionários. Barracão para maquinários e insumos. Internet, poço artesiano e cercas em bom estado. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 69.445. Preço total, R$ 250 milhões. Indexado em sacas de soja. Condições de pagamento. Entrada e o saldo a culminar. Comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.